Urso. Força bruta, afetuoso, garra, ferocidade, calor corporal, hibernação, cíclico, gosto do mel, alimentação saudável, velocidade, investigador, varejador, mãe protetora e feroz. Hoje nós vamos falar sobre o urso. Muito citado em várias lendas e histórias, contos de fábula, o urso tem uma visão às vezes distorcida e que nós vamos falar aqui de ambos fatores, positivos e negativos deste arquétipo. Urso. Força bruta. O urso consegue arrancar cascas de uma árvore com suas fortes garras para retirar o mel do interior de uma árvore. O urso realmente, como vários arquétipos predadores, tem uma força bruta. Ele é muito forte. Não é o mais forte da natureza, porém, não fica entre os dez mais fortes, com certeza. Ótimo farejador. Investiga seu ambiente. Consegue captar as correntes de vento. Sente cheiro de comida a uma distância muito longa. Excelente mãe protetora. Se quiser problemas, chegue perto de uma mãe ursa. Com certeza ela irá te atacar. Mesmo que seja a uma distância de cem metros, ela não hesitará em proteger seus filhotes. Chega a enfrentar ursos maiores com forte ferocidade para proteger seus queridos filhotes. Um fator importante que o urso dos quadrúpedes é um dos únicos predadores que fica em pé para ataque e enfrentamento, para intimidar o oponente. Também hiberna uma época do ano, o que é bem significativo. Mas vamos trabalhar tema a tema e seus místicos significados e também seus pontos fracos. Agora nós vamos falar do lado positivo e negativo de cada atributo do urso. Urso. Força bruta. Aspecto positivo. Irá conseguir superar obstáculos que exijam força e habilidade. Pessoa desenrolada. Aspecto negativo. É a ignorância. A raiva incontrolável neste ponto. Ele bate muito com o tigre em ferocidade. Ambos, quando estão enfurecidos, eles quase sempre não conseguem enxergar o que está em volta e colocam-se em uma posição de perigo. O tigre leva vantagem, pois todo felino tem aquela que nós chamamos de autopreservação. Já o urso não tem. Ele é aquela pessoa que seria obstinada demais, que numa luta entraria e não conseguiria sair. Ou seja, essas pessoas geralmente acabam se ferindo, se machucando. Esse é o aspecto negativo. Mas, sabendo utilizar a força bruta, você pode ser e usar esta força na sua vida para os seus objetivos, para as suas metas. Ou seja, é um fator importante em vários arquétipos também. O urso fica em pé. Entre os predadores, essa postura tem um significado importante. Todo gesto único e raro é o que diferencia um arquétipo do outro. Para o urso, traz o significado de conseguir ver mais longe, alcançar o mel mais alto na árvore, alcançar limites maiores. Neste ponto, perde para os felinos, pois não é um bom escalador, devido ao seu peso e forma física. Porém, o fato de ficar de pé mostra que nenhum felino também faz esse mesmo gesto, tornando ele único neste fator. E quando se sobe numa árvore é um problema, pois o maior problema de subir é descer. Quando você consegue perceber que às vezes batem as qualidades de um arquétipo com o outro, mas existem diferenças, isso é super importante para você começar a entender a complexidade dos arquétipos. O poder que um tem, às vezes o outro não tem. Cada um trará sua grande influência e seu poder para que você possa entender. Nos contos de fada, você vai ver o urso sempre sendo retratado como um bom pai de família. Um bom guarda florestal. Também você vê a mãe ursa cuidando muito bem de seus filhotes. E não é à toa que esses escritores, contadores desses contos de fábula, escolhem estes arquétipos. Realmente, o urso tem muito a ver com este pai de família tradicional que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Aquele cara do churrasco do final de semana, aquele cara que está sempre cuidando da família, Aquele pai de família que é forte, trabalhador, honesto, que está sempre ali cumprindo seus deveres, não vê a hora de chegar em casa e estar com seus filhotes, com sua família, com sua esposa. O ponto negativo e positivo do que a gente chama também de talento do urso, que é o da hibernação, é a questão de que um pai de família pode hibernar em sua casa numa época completa da sua vida. Ou seja, ele trabalha duro, mas hiberna na sua casa. E ali ele não faz mais nada. Ele só quer saber de beber, comer, dormir, reproduzir, acasalar, no caso, e no outro dia está pronto para outra. E assim esse ciclo segue. Muito sono, trabalha duro, pesado, não se preocupa muito com o trabalho intelectual. Esse é um dos fatores negativos do urso, do arquétipo do urso. Ele não tem uma predisposição para essa posição de liderança, mas sim de ser um bom trabalhador. Às vezes um arquétipo desse pode, se colocado em um quadro na residência, pode produzir justamente este efeito. Um homem mais doméstico, caseiro, mas que, vamos dizer assim, prefere a boa alimentação, a boa bebida, o bom sono, o calor da casa, da família, e se esquece um pouco do mundo, das outras coisas que se precisa fazer, das outras coisas que se precisa desenvolver. Este arquétipo, eu recomendo para, vamos dizer assim, dosar outros arquétipos. A pessoa que quer optar pelo urso, vai optar por esta pessoa. É tido que hoje nós temos vários tipos de arquétipos inseridos nas pessoas, e elas não percebem. À medida que você vai estudando aqui junto comigo os arquétipos, você vai começando a entender como são as pessoas, e como elas agem. E por que a gente deve entender isso, Carlos? Porque isso pode, por exemplo, fazer você trabalhar com sua ignorância. O fato da sua ignorância pode... De repente, o instinto de preservação do urso é muito forte, aliado a essa ignorância. Às vezes, numa discussão de trânsito, essa pessoa com força bruta, com ignorância, juntando certos ingredientes, não dá certo. A gente precisa colocar na pessoa, no ser, alguns ingredientes que podem melhorar a sua vida. Mesmo você, que é uma mãe protetora, uma mãe urso, que protege muito seus filhos, que faz de tudo por seus filhos, às vezes deve entender que deve deixar os seus filhos entrar em pequenas enrascadas, para que eles possam sentir, e ali você trabalhar o equilíbrio emocional deles. Não é? Ou seja, o seu filho, às vezes ele vai cair, você se abaixa e diz, Olha, tudo bem, tá? Vamos cuidar aqui do ferimento. Tá? Como se comportar diante daquele momento? É cada um da sua educação. E um protetor pode, às vezes, passar dos seus limites, fazendo, por exemplo, a família ficar da mesma forma. Então, o urso, ele tende a engordar, por exemplo. Então, a pessoa ursa, por ficar muito em casa, por querer comer bem, essa pessoa dificilmente vai sair dessa hibernação doméstica. É um dos fatores negativos do urso. Não quer dizer que ele seja só isso. A pessoa pode ter o urso como um aspecto positivo, usar isso, desde que ele saiba controlar a hibernação. Aquela coisa de não fazer nada após o trabalho. Mas a hibernação do urso é um aspecto muito positivo. Aqui no canal, sempre explico que devemos viver de ciclos. Sempre fazer ciclos. Devemos aprender com a natureza. Ela é cíclica. E cada estação, sempre eu incentivo meus alunos a trocar de forma de agir a cada 90 dias. Por exemplo, eu, nesses 90 dias, estou desenvolvendo o curso Chacana, que está aqui no canal, que fala sobre as leis andinas. Então, durante 90 dias, estou desenvolvendo um curso. Nos próximos 90 dias, já vou partir para outra e tento melhorar usar as cinzas da Fênix. Aqueles que já assistiram o vídeo da Fênix sabem o que significa as cinzas. Eu uso as cinzas da Fênix como magia natural para fazer os próximos 90 dias. Durante a estação, se comportar como a natureza. Ou seja, a cada época, a natureza tem um jeito, uma forma. Por exemplo, nós sabemos que o urso vai hibernar no inverno, na época que está mais frio. Ele vai para dentro da toca e ele vai dormir consumindo suas calorias. Tudo isso tem um grande significado. Vamos estudar juntos agora. Tem épocas que é melhor hibernar. Tem épocas que é melhor a gente viajar. Escolher uma época, por exemplo, do ano, para ir ao médico, fazer um check-up. Cada época pode ser planejada. Cada época pode se ter uma estratégia. Como o urso nos ensina através do seu modo de viver. É uma época difícil, é uma época às vezes fácil. Você tem que saber que tem épocas que você pode ficar sendo uma pessoa mais reservada. Poupando energia, poupando dinheiro. Para depois uma época de caça. Em que você decide realmente procurar, caçar, comprar. Então cada época deve ser planejada. Se você quer viver bem, fora da caixinha, fora do sistema, fora do jeito que todo mundo é. Você deve viver desta forma que eu estou colocando aqui, que eu ensino no canal. Devemos aprender a poupar energia e usá-la no momento certo. Para as coisas que nos dão verdadeiro lucro pessoal e familiar. Ok? Por exemplo, eu pessoalmente, falando um exemplo de mim. Não gosto de viajar no verão. É uma época de 90 dias do verão que geralmente eu tento evitar. Devido a fortes chuvas, que causam deslizamentos nas estradas. Pista molhada, se torna perigosa. Coisa que às vezes no outono, no inverno, não passo. Prefiro nessa época ficar mais em casa. Não resolver problemas. Num calor, às vezes infernal. Você sai, você pinga de suor. Você só passa por... Então eu prefiro ficar em casa quando o verão está no seu auge. Está no seu pique. E sem contar que tem gente que adora ir, por exemplo, para a praia. Lotada no verão. E ver aquele monte de gente se esbarrando. Cheio de vendedor, enchendo o saco. É uma época que eu não gosto. Também é uma época de tempestades. Queda de árvores, raios. Isso é um exemplo que cada época guarda as suas nuances. Saiba tirar o melhor de cada uma das estações. Então, da mesma forma que as pessoas, quando cai muita neve em outros países, ficam dentro de casa, hibernando. E quando eu digo hibernar, a parte positiva de hibernar é a parte que você deixa para se intelectualizar, por exemplo. Você deixa alguns livros para você produzir. Por exemplo, na minha hibernação de hoje, eu estou produzindo este podcast para vocês. Estou produzindo essa aula para vocês. Estou hibernado na minha casa aqui com material de estudo que eu separei exclusivamente para vocês. E é a época que eu produzo isso. Então, quando eu estou fazendo o curso também, é a mesma coisa. Eu fico mais recluso. Porém, existem horas do dia que são horas importantes. Que você pode, por exemplo... Eu não gosto... Se eu pudesse, eu assistia todo o pôr do sol. É uma hora que eu gosto muito. Como eu tenho dificuldades para acordar muito cedo e ficar vendo o nascer do sol, também seria uma coisa interessante, eu assisto principalmente o pôr do sol no outono. Então, tem cada época para mim, é muito importante. E isso, eu aprendi que o urso é cíclico. Ele faz o seu ciclo. Então, todo ano, após ingerir muita gordura, ele volta e utiliza aquilo na sua hibernação. A minha época de hibernação é o verão. Qual é a sua? Você poderia colocar aqui nos comentários para a gente, para a gente saber. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o urso também é sinônimo de boa alimentação. Quando na natureza, é claro. Seu defeito é procurar a alimentação dos humanos. O significado é que devemos buscar a alimentação do urso, não a dos homens. Alimentação saudável para você e para a sua família. O defeito do urso é ser glutão. Então, geralmente, pai ou mãe amoroso, urso, que vive esse arquétipo do urso, tende a comer muito, porque tende aquela sensação de acumular energia e gordura, porque passou épocas de dificuldade, bebe muito, é muito afetuoso com a família, o que acaba, às vezes, estragando as pessoas, tornando elas muito mimadas, mais ignorante no trânsito. Geralmente, por comer demais, pode engordar, como se fosse bernar a vida toda. Porém, o urso real, nas outros ciclos, ele, quando sai a hibernação, ele anda muito, ele se exercita, ele corre atrás do seu alimento, ele tem que comer muito para ter esse direito a essa hibernação. O nosso problema é que a gente tem a hibernação e a gente não fez por merecer. Então, a gente come todos os dias, como se amanhã não houvesse amanhã. Mas existe uma coisa chamada colesterol, por exemplo, que pode entupir nossas veias e a gente vem a morrer, por exemplo, de um ataque do coração, porque estamos entupindo nossas veias. Hibernar pode ser uma época de alimentação mais leve, ou seja, com a época do ano, você pode mudar de propósito a alimentação, passar a tomar mais sucos, castanhas, mudar a alimentação de propósito por 90 dias. Ou seja, cada, às vezes, uma religião tem essas propostas, por exemplo, a igreja católica, os muçulmanos, tem essas propostas de mudança de alimentação. Você pode usar esse conhecimento de forma a ter saúde para você. Então, numa época, você pode comer mais alimentos, noutra, nem tanto, ou evitar alguns. Por exemplo, por 90 dias, evitar o trigo. Noutra época, por 90 dias, você procura comer mais saladas. Saladas, tente comer as estações, ou seja, na época dos abacates, durante 90 dias, coma abacate, use abacate, frutas determinadas, manga, por exemplo, em determinada época, tome suco de manga, coma manga, na época da manga. Então, naquela época, procure ajudar a comer o que a natureza te dá. Então, o fator cíclico é muito importante, e a gente aprende isso muito no curso que eu tenho aqui de Chacana, uma sequência de vídeos falando sobre isso, sobre como lidar com esses ciclos, que o povo andino, eles utilizavam estes símbolos. E por fim, para encerrar, eu quero colocar uma frase para vocês, que eu desenvolvi. Arquétipos é o jogo de significados, um mapa orientador do homem e da mulher, que querem um significado maior em sua existência. Como vocês puderam perceber, os arquétipos é uma ciência. Como eu falei, de talentos e defeitos, você vai tirando uma coisa e colocando outra, e montando este ser mais perfeito, melhor, que é capaz de lidar com seus problemas, e vencer na vida. Gratidão por sua presença aqui neste vídeo do Urso, do Arquétipo do Urso. Muito obrigado, e espero vocês no próximo vídeo, onde falaremos mais sobre a Pantera Negra. Gratidão. 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 Amém. Amém.